Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ale. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje bora testar o meu time de escanoa aqui no PVP. Eu deixei meu escanoa 5 barra 5, todas as skins e maximizadas. Só falta um item cosmético que eu vou pegar no passe do Hawking, nas milhagens. Mas o principal que era as armas já tá full. E aí as roupas também, né? E aqui falta só esse aqui que eu vou pegar em breve. Hoje ou amanhã eu já pego. E aí eu quero testar como é que se fez uma diferença e tal no PVP, beleza? Tô usando o time básico mesmo, com a Elizabeth Goulter e o Dead Fist de Sub. Tô com uma combina de PV só pra dar um CC a mais. E é isso galera, bora lá, bora testar. Lembrando galera que é no PVP normal, beleza? No meu PVP Elite eu não costumo jogar. Mas em breve eu vou começar a jogar pra gente fazer os vídeos em ligas mais altas, beleza? Em breve. Beleza. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. O cara mais indeciso. 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 O cara. O cara. O cara. O cara. Então beleza galera, já era esse fight Tem muito o que fazer Beleza galera, bora pro próximo, time de arcanjos aí, bora ver se a gente consegue levar O docial do cara aí tá brabo Não, 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 não Não, 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 não Boa Eu sempre quis testar um time de arcanjos assim, mas eu não peguei o lodocel ainda Nunca tive essa sorte Pelo que eu tô vendo é forte Cacete, matou Vamos matar na primeira Boa garoto E aí Não, 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 não Não, 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 não Muito bom Então ficou claro Tchau, tchau. E aí galera, não deu para o time de arcanjo não, realmente deu uma diferença muito grande, a gente está gritando direto agora, não tem mais o que ele fazer não. E aí 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 Pronto, já era, galera. Mais uma partida. Agora para a próxima. Beleza, time de Meliodas diferenciado aí, com dois taunts, né? Vamos ver se a gente consegue levar. Vou dar uma segurada para pegar umas cartas level 3 dos canoas para acabar de primeira partida. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E o cara, por algum motivo, desistiu da partida. Então, bora para a próxima. Opa, time de Dewan contra Dewan. Vai ser legal. Acho que o cara está usando comida de CC. Pelo que eu estou percebendo. Boa, viu? Muito bom o nosso RNG. Tem que começar atacando, porque senão a gente vai morrer. Vou começar arriscando também, tentando matar o escândalo dele. E é isso, já vamos rushar a ult. Beleza. Beleza. Recuperamos um pouco do HP. Já temos uma ult. Beleza. Não é possível que tenha duas cartas level 3. Tem. Tem. Tá zoando, velho. Porra. Eu achava que o meu RNG tinha visto bom. E aí? Não é possível que tirar. Tá porra. Tá bom. Tá. Tem. 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 O que é isso? Ai galera, essa aqui não deu A gente perdeu, vamos logo desistir e ir para a última Hum, legal, time diferente Da hora Cacete Vocês viram o clit para dar a monstra? Beleza Não tem de se afobar não Boa Que saco Beleza, vamos embora Não, não, não E assim ó, escanou Já vou tirar o ultimate da Mai Recuperar bastante HP com o escanou provavelmente Boa lá escanou Crita Muito bom Mesmo com defesa Deu um crítico bom Recuperou um HP decente Se ele não finalizar o escanou na próxima a gente acaba o game Beleza Não acho que é nosso Tá, matar de qualquer jeito logo Por que ficar Acabou Pronto Então é isso galera Deu pra ver que ficou insano Esse escanou tá Tá monstro demais Ficou muito top Simplesmente Tá acreditando muito As escanou As skins ajudaram bastante E Vamos queira testar ele no PVP Elite Pra ver O equipamento De dano crítico Vai ficar muito da hora E em breve A gente vai estar trazendo Esse vídeo pra vocês Beleza No PVP Elite Regaçando E é isso galera Se inscreve aí no canal Deixa o like Se você quiser um vídeo de PVP Com um time Que você tenha curiosidade Deixa aí nos comentários Que provavelmente Eu vou fazer pra gente E é isso Se inscreve aí no canal Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu